Hoje nós vamos iniciar o programa com o Dr. Henrique, ex-diretor da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, que eu tenho o prazer de receber aqui. Bom dia! Bom dia, Maita! Muito prazer estar no teu programa, com você. Eu é que agradeço. Feliz em estar aqui com você. E nós nos conhecemos num evento da Revista Chique, até mandei um abraço pra Jussara, né? Foi verdade, foi verdade. Dr. Henrique, hoje o senhor está com o presidente do Instituto César Humberto Salvador, é isso? Isso. Bom, fala um pouquinho pra gente sobre esse instituto. Tudo que eu vejo e ouço sobre você, você fala muito, eu falei que você tem o dom de falar sobre prevenção. Você esteve comigo aqui no SBT algumas semanas e a gente começou a conversar e você tem, você passa isso pra gente sobre prevenção. Como é que tudo isso começou? Começou da minha experiência durante o ato médico, durante o exercício da medicina. Eu, além de ser como formação, como especialista em otorrinolaringologista, eu fui, num período da minha vida, fui secretário municipal de saúde de Prudente em dois governos municipais. Depois, por 20 anos, fui conselheiro do CRM, até agora, 2013. E tive uma experiência maravilhosa, fui diretor da faculdade de medicina da UNOEST. Agora, resolvi, nessa fase de vida, mostrar uma contribuição da minha família, homenageando meu pai e meu irmão através do instituto, devolvendo pra Prudente Região o que ela nos deu. Através do quê? De ações da medicina preventiva. Fala um pouquinho, assim, outro dia você citou, eu gravo coisas que eu acho importante. Leve os seus olhos pra caminhar. O que você quer dizer com essa frase? Na verdade, leve os seus olhos pra passear. Pra passear. Verdade. Uma vez eu vi uma frase que muitos fecham os olhos para ver Deus. E a pessoa fala assim, não, eu abro bem meus olhos para ver Deus através de suas obras da natureza. É isso que eu quero estimular. Nós estamos entrando agora na florada. São duas coisas ao mesmo tempo. Olhe pra natureza, quer dizer, a sua mente, e se você leva os seus olhos, você caminha. Claro. Associou. Físico e mental, lógico. Levar seus olhos pra passear, eu vou... E outra coisa, eu vendo a beleza da natureza, vendo tudo, o azul, o cor... E mesmo num dia chuvoso, você entendeu? Sim. Eu estou caminhando, eu estou fazendo com que o meu coração funcione com mais facilidade, o segundo coração, que é a panturrilha da perna, funcione bem, certo? E isso daí é um simbologismo. Se a pessoa não pode passear, ela pode muito bem praticar a sua academia em determinados horários. Se a pessoa tem medo, dependendo da cidade, de ser assaltado, vai passear num shopping. Tem banheiro no shopping, o ar-condicionado, etc. Não leve muito dinheiro para não gastar. Caminha dentro. Caminha. Caminha meia hora dentro de um shopping. Excelente. Fiscalize a cidade para o prefeito. Caminha. Isso! Achei tão lindo. Leve seus olhos pra passear. Caminha. Caminha pela sua cidade, pelo seu bairro. Faça uma visita para alguém. Abrace alguém. Vamos aumentar. Leve os seus olhos pra passear e sua mente pra se divertir. Sim, sim. É. Sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor acha que o estresse, a correria, toda essa loucura do dia a dia, é óbvio, né? Você acha que isso influencia direto mesmo na nossa saúde? Como é que a gente deve fazer, além de levar os olhos pra caminhar e passear, pra gente ter uma melhor qualidade de vida? O seu recado eu gostaria que você deixasse aqui. A melhor qualidade é aproveitar e curtir cada colorido da sua vida. Antigamente, eu peguei na minha faculdade, quando fiz o curso de pediatria na faculdade, as crianças desnutridas. Com a doutora Elza, o Tino, aqui em Prudente, fizemos campanha nos bairros bem periféricos pra levar até a vaca mecânica, o leite de soja pra criança desnutrida. Hoje já começa a mudar. Nós já estamos agora preocupados com a obesidade infantil. Muito tempo parado, em frente ao computador, em frente ao celular, fazendo aquelas mensagens e tudo mais. A criança não está andando, não está levando os olhos pra passear, não está fazendo exercício e está ficando obesa. E o seguinte, uma coisa que nos preocupa, e nós vamos falar durante todos os seus programas, hoje é depressão, é tristeza. Então eu acho que... Eu acho que é um dos principais, né? É aí que é o principal. Eu não vou começar falando agora por diabetes, hipertensão. Não, vamos falar de deixar o idoso ir até o jovem mais alegre, curtindo, visitando as pessoas. Uma coisa que ninguém faz mais hoje é abraçar as pessoas. Vamos estimular a pessoa, esse ato de coisa. Você vai liberar o teu hormônio da felicidade abraçando uma pessoa com carinho. Eu já vi uma matéria e já fiz entrevistas, como a amizade pode te ajudar em questões de relacionamento, em questões de saúde, você ter um amigo, você ter amigos. Isso faz bem pra você. E olha, já que você está gostando de frases... Adoro. É, faça o bem que a felicidade vem. É isso mesmo. Vamos e vou aprender muito com você. Faça o bem que a felicidade... Posso chamar de você, né? Claro, querida. Faça o bem que a felicidade vem, vem. Você vai se sentir muito mais feliz. Olha, é um prazer ter você aqui pela primeira vez e com certeza você vai ficar bastante conosco, porque a nossa missão está junto com a sua. Que joia. Você é pioneira. Eu estou falando. A minha experiência, até eu cheguei à conclusão, o que eu posso contribuir para a nossa comunidade? Já tinha associação dos diabéticos, associação... Não, eu vou investir agora em prevenção. Através da mídia eletrônica, através da mídia aberta, através de folhetos, indo na escola, pegando os universitários para levar informação de prevenção junto às escolas. Nós vamos mudar, dar uma saúde melhor e procurar afastar da nossa população um grande mal de hoje, que é a depressão, a tristeza, afastar a tristeza. E olha, para encerrar, oração, vocês fazendo as suas orações... Essa não poderia faltar, né? É tão importante quanto tomar o remédio. Acredite em isso. Tenho 45 anos de formado em medicina. Eu vi os milagres através das orações. É muito importante. Fechou com chave de ouro. Tá bom? Fechou com chave de ouro. É muito importante. Tá bom? Tá bom, Tia. Obrigada pela sua participação. Obrigado.